Tá todo mundo aloprado ali, tá ótimo Olha só gente, se reúne aqui na frente, se reúne aqui em cima do policial morto, vem cá Vai lá, reúne geral do policial morto Geral do policial morto Fala galera, como é que vocês tamo? A gente tá aqui jogando GTA V no PS3 Tá todo mundo, ó, essa galera toda aí, ó É tudo, é tudo nossos fãs retardados que tão conectando aqui E tem o Leo Gamer também, né? É, o Leo Gamer tá aqui, são nossos fãs retardados e o Leo Gamer Isso, ele é uma categoria parte E a gente tá aqui pra jogar GTA Online com a galera Tem umas 10 pessoas aí, né? Claro, cara, e caralho, o que aconteceu aqui? Já começou assim, a gente falou, fala galera, já tá aberto a morte Já tá valendo já Já, já, se matem, vai lá Então tá, né? Bom, a gente não conseguiu fazer o áudio das pessoas que tem headset sair na TV, né? Ou seja, o Leo Gamer, o tal do Ed Ferreira também que eles tão falando Não tá saindo na TV por algum motivo, porque quando a gente vai gravar tudo, tá errado Nunca funciona tudo Mas, enfim, vai ficar sem Foda-se, o Vinícius tá ouvindo pelo headset ali, ele traduz pra vocês Tô ouvindo vocês, suas vozes lindas, gostosas, maravilhosas É só o Ed e o Leo Gamer que tá falando, né? É Então quando eles falam alguma coisa, você tenta traduzir pras pessoas do vídeo E alguma coisa do tipo, não? Não Então foda-se Para de cantar, Leo, porra Como é que é o... 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 Qual é o personagem do Leo? Como é que ele é? O Leo? É, só pra gente zoar com mais com ele Tá bom, cadê o Leo? Deixa eu ver o Leo aqui Deixa eu voltar primeiro, né? Porque me explodiram aqui Eu tenho um cara, tem um andarilho aqui, ó Quem é esse cara aqui? Morreu Eu só queria interromper a gravação assim Tipo, parar com o mesmo jogo Só pra informar que o Don tá me dando a patinha E eu queria compartilhar isso com vocês Ah, o Don Gente, vocês conhecem o Don? Ah, é, a gente não mostrou o gato pra eles, o Don Tá aqui junto comigo Tá tendendo... Tem o cara vindo aqui É... Aeeeeee! Vai lá, Filiço, mostra quem é que manda, mostra quem é o dono da sala. Tá bom então, vamo lá, hein. Essa porra é o que manda nessa merda, vambora. Ô, Léo, cadê tu, Léo? Fala aí, Léo. Aeee, fala aí, pô, tu tá muito baixinho, não tô ouvindo nada. Cara, Léo, 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 afasta seu telefone da TV e fala mais alto. Escuta a gente pelo telefone. Escuta a gente pelo telefone, Léo. Não, o som de vocês não tá saindo da TV, infelizmente. Pois é, eu não sei o que aconteceu. Geralmente funciona, mas hoje não tá funcionando por algum motivo. Peraí, calma! Negócio croto, né? Posso nem pensar aqui, depois não sabe o que que eu fico no modo passivo aqui. Não posso nem ser ativo nessa merda que cê já vem querendo me fuder. Sabe como é que é fugir o estilo do canal, né? Só fala em passivo e ativo, elas piram. Pois é. Eu sei que eu tô muito futricado aqui, eu preciso ir no Ammonation, então eu vou no Ammonation. Eu vou no Ammonation. E eu não devia estar falando de solto, porque agora o nego não vai deixar eu chegar lá. Provavelmente. Pô, eu tô pegando carro aqui, mas na boa, não vou pegar carro não. Que que é me dar uma carona aí? O Zeref, o Zeref, dá uma carona aí pra nós. Aí, o Zeref, Zeref, dá uma carona aí pra nós. Aí, ó, carona aí, ó. Chegou tua carona, cara. É, carona aí. Quem me dá uma carona aí? Dá uma ajuda aí. É tipo, o nego vai disputar pra te dar carona, sabe? Um chegou te oferecendo ali e o nego tá metralhando ele. É, é, é? Já é, então. Vai lá, quem consegue dar carona pro Vinicius? Vamos brincar, então. Vamos lá. A competição é... Aí, amigo, cê tá fazendo errado, hein? Vou entrar, hein? Tô entrando, hein? Ah, moleque. Mete o pé, Dio, mete o pé. Uhul. Corre, maluco. Vai na munição, vai na munição. Caramba. Menos um, hein? Menos um, hein? Ó, vou passar o conteúdo aí pro Alexandre. Joga aí, Alexandre. Vai lá. É uma pena que não tenha mais... Belém Romero, Belém Romero. Dá uma carona, dá uma carona, dá uma carona aí. Vamos nós. Betinho Romero. Falou, falou. Ó, tô falando aqui que pra você matar você tem que atirar, né? Pra pular em cima não, tá? Ahhhh. Pô, esses jogos de hoje em dia que tem que atirar, pô. Pois é, né? Usar arma, né? É, usar arma, pô. Nada a ver isso aí. Nada a ver isso aí. Tem que pular em cima, pô. Ridico, ridico. O jogo horrível. Galera, esse carro branco aí, ó. Onde tá o Betinho e o Romero e o Vinicius Labe? Mete bala. Joga a GTA no Wii U, então. Caralho, gente escrota. Apelão, apelão. Eu tenho PS4, amigo. Uooo. Por que ele tá levando a gente pro stripper? Como assim, velho? Ah, agora sim, pô. Agora fechou, vamo lá. Ih, cara. Partiu, partiu. Partiu, partiu. Partiu. U, agora sim. Olha a cara, olha a cara, olha a cara. O negão olhando pra gente. Caralho, tá que parecido. Eu posso atirar esse cara? Vai dar merda? Vai. Eu não to conseguindo atirar, não. Essa é a munição, ó. É. Eu tô querendo na munição por causa disso, porra. Eu tô sem munição. E olha o Dom, gente, olha o Dom Vou dar o controle aqui pro Dom, vai lá, joga aí, Dom Toma aí, Dom O meu do bote, o meu do bote, o meu do bote, o meu do bote Aí, 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 o Betinho tá querendo te dar cara Betinho, ó, ele tá firme Caralho, caralho, filho da puta Caralho, roubaram o meu carro Caralho, roubaram o meu carro Quem é o filho da puta que tá no carro vermelho Caralho, roubaram o meu carro Mata, Alexandre, mata esse viado Mata esse viado, mata esse viado O outro, esse viado, não, não, não Ele tá me atropelando com o meu carro, como assim? Caralho, que escroto Que viado Não, Betinho e Romero, não Betinho é maneiro, Betinho é maneiro Ele tá tentando te ajudar aí Aí, que viadinho Boa, moleque Ai, caralho, eu morro com um monstro desse tamanho aqui Caraca, velho Cadê o Léo? Cadê tu, Léo? Acho que eu matei Sai Perdeu, Playboy Perdeu, Playboy Blows Before Owls É Olha a merda que deu aqui nessa face do celular Olha a treta Caralho 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 Caralho, eu não conforto ali Ai, puta que pariu Bora lá, Betinho Bora lá, Betinho Então, ammunition, munição Ah, é, munição Peraí, por que que tu saiu do carro? Volta, 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 volta Você não tem acesso Ih, caralho Filho da puta Se fudeu Tô apertando ali dois pra correr, cara Ainda tu não dá essa coisa aqui Alexandre, você sabe que escopeta não funciona à distância, né? Assim, eu não sei nem se eu estou com escopeta, cara Eu tô com qualquer arma que atire É, já passou pra mim aqui de novo aqui Passou pra mim de novo aqui Vambora Vamo lá, Vini Ladrão Ladrãozinho Não dá pra saber se a pessoa chega na amizade querendo dar carona, se ela vai te matar, né? Aí o cara me joga na ribanceira, eu não sei como Se for o Leo Gamer, atira Não, se for o Leo Gamer, nem quero saber Pra cá, pra cá Vai se fuder Eu queria poder ouvir se vai se fuder É, pois é, né? Não, não, relaxa, vou pegar a munição, vou matar esse fiado, vou matar esse fiado Vocês tinham que tudo botar aquela bombinha aqui Aí, a munição aí, ó Aí, porra É pra entrar na munição aí Ele quer ir comigo mesmo É, beleza, vamo lá Ele tá afim de ir comigo mesmo, vambora Ah, não, o que é isso? Porque o cara tá atirando em mim, porra Não, não, viado Eu acho que é uma armadilha, hein Do Ed aí, que foi o cara que te levou Já estava planejando isso Tá tudo combinado É uma acelada, Bino É uma acelada, Bino É uma bilada, Sino Ó, ó, tá vindo aí, ó Já mete pra Menos um Viado, roubeu meu carro Escroto do cacete Caraca, olha Veio o carinha de moto Uns três carros atrás Calma, Vini Killing Spree Já manda aí, Vini Hoje eu tô difícil Agora eu vou morrer pra polícia Quer apostar? É Pega um carro e sai daí, cara É morte em Flamenguiz, só Uh, partiu Eu vou morrer Polícia Não, não, foi o cara Não, foi o maluco aí Foi o de Freezer aí Procurei no mapa O Vini e o Leo Gamer Agora é cheiro Porra, quem foi o viado? Aí, Killer Bread Tá ferrado, né? Bora, bora juntar todo mundo que tá online E sai na mão Boa, 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 boa ideia Gostei Aí, junta geral aqui Junta geral e geral só vale mão É Só vale na mão Escolhe um ponto aí Fica parado em lugar, Viníci Procurem Procurem o Vinici Procurem o Vinici Procurem o Vinici Aqui no mapa Ó, vem todo mundo aqui Fica paradinho aqui esperando Geral na mão Geral na porrada Quem atirar vai comer toda a porquera do mundo Quem atirar é viado Espera aí Quem foi que tá sem porra? Pera aí, porra Pera aí, porra Pera aí, porra Não Porra Ai, DT1 Ai, ó Porra, eu já fui, ó Olha o estado do meu carro Caralho Olha o que fizeram com o meu carro Seus bando de filha da puta Cara, tem um elevador Tem um helicóptero aí Elevador, porra Pega o helicóptero aí Tá aberto? É da polícia É tipo, pega o helicóptero aí É da polícia Pega o helicóptero aí Peidou geral, hein? Aí, ó Foi só falando peidou geral Que o filho da puta matou você Esse tal, esse Killer Bread babaca aí Porra, escroto do cacete Ó, ó, o que ele fez aí, ó Aí, aí Ó o viado, ó o viado Se ferrou Quem foi que atirou nele? Se ferrou Foi esse aí, ó Eita, porra Eita, cara Eita, cara Eita, cara E a polícia atirando de longe Eita Eita Ah, moleque É o campeão Uhul Agora tem a polícia Porra Nego escroto, né? Esse Killer Bread tá enchendo o saco Vamos juntar geral no esse viado? Bora, bora juntar geral no Killer Bread Junta geral no esse viado É Puta que pai Ele de novo, ó lá Não sei Me desgrupa Me desgrupa Me desgrupa Puta que pariu Vamos ficar na paz por dois segundos Nego já tacou o sinalizador aqui em mim Puta merda Aí, filme da puta Eu só queria avisar pro escroto que atirou em mim Que ele alertou o cara do Ammonation E o cara do Ammonation Atirou em mim Ó, o de Freezer De Freezer Vamos lá Eu vou na paz perto dele, ó Vamos ver a reação dele, ó Paz De Freezer Na paz, de Freezer Paz Na paz, de Freezer Paz Eta porra Caralho, hein Puta Ah, levantei Tronto, assim, vim, né? Errou Não, quando você morre, volta Tá, beleza Ó, saiu maluca já Caraca, nigo Killer Bread, de novo Caralho Cheguei com o estilo Ai, cara Eta porra Algum carro eu vou pegar aí Vamos lá, vamos lá Entra na viatura, amigo Entra na viatura Entra na viatura Filhada Bom, pelo menos não foi o Killer Bread Seu filho de uma puta Seu filho de uma puta Puta Caraca, que cara escroto De novo ele Jonas GF Chama de novo, hein Peraí, gente Não me mata não que o maluco caiu ali Sério, na boa Na amizade aí Cara, a partir do momento que você fala Não me mata, na boa Você virou um alvo gigante É? Acho que é Eita, caralho Quase, hein Olha o game Tick, que ser esse escroto Dá uma meta em bala nesse cara Gente, vamos na paz Só pra gente recarregar um pouquinho É, pra gente poder atirar em vocês também, né? Olha que irônico O Killer Bread Que matou pra caralho a gente Vai levar a gente agora pra munição, ó Tá vendo? Gente, legal é assim Eu vou matar esse filho da puta, cara Para o munição, Killer Bread Agora Ó, o Betinho tá indo junto com a gente, ó Olha aí, ó Aí, os dois tão acompanhando Legal, tá uma viagem de dois carros aqui, né? Tava legal, pô Mó, mó, mó viagem aqui Peraí, vamos fazer um negócio maneiro aqui Olha só, olha só Valeu, Killer Bread Melhor, melhor Atirar Eita, caralho O cara, o Ed Ferreira chegou voando aqui Obrigado Vini é vingativo, velho Porra Killer Bread ajudou ele Chegar na loja de munição Ele matou Tá difícil recarregar, hein Duas estrelinhas já O Ed Ferreira Veio com um caminhão de bombeiro Tocando água, geral Toque, toque, porra É que a polícia tá meio Caralho É um maluco de helicóptero Caralho Jogando Cara, onde você vê Um caminhão de bombeiro jogando água Um helicóptero E um carro atirando na polícia Na boa, por favor Ninguém me atrapalha agora Na boa mesmo Na moralzinha Gente Vinicius está trocando a munição Pronto, galera Pronto Pronto, agora dá Caralho Como assim? Como que maluca tocou o carro aqui? Pronto, agora vamos jogar Agora sim Fala, galera Como é que vocês estão? Vamos começar a gravar aqui Um duelhinho na praia cai bem, né? E é, né? Chega na praia Chega na praia, gente Chega na praia Vai lá Pode ir na munição, cara Tenho medo Tenho peça Ó, aí Tu que leu o game Vai lá, ó Da onde esse cara veio? Caralho, cara Foi igual Jesus Tendo docente Nego escroto Como é que ele acertou isso? Ó, agora é o Alexandre Alexandre Caralho Caralho Ai, toma Só uma na cabeça Alexandre, vai Gente, eu só queria dizer assim pra vocês Que eu amo todos vocês, tá? Matei o que lembrei de lá Não atrapalha, não atrapalha a minha declaração de amor aqui, cara Ai, tipo Ai, porra Ai, caralho, cadê dois? Ai, 14 a 8 Caralho Ai, botaram a recompensa na cabeça do Léo, hein Só assim pra ele valer alguma coisa Eu nem me movo Ai, mata o Léo aí, mata o Léo aí Essa caveirinha na tela aí, eu desci ele Ai, mata o Sviado, mata o Sviado Tinha um cisco no olho dele Foi por isso que ele morreu Alexandre, você sabe que essa arma tem um alcance Horrível, né? Não Eu não jogo os GTA Não mate ele, não mate ele Quem? Quem é você mesmo? É, Ed Ferreira, não Não mate Ed Ferreira Ele tá me salvando, olha a minha vida Pô, moleque, é isso que é fã, gente Olha só, todos vocês Todos vocês que tão jogando conosco Nenhum de vocês é nosso fã Tanto quanto Ed Ferreira Ed Ferreira é o cara Caralho, ele perguntou pra onde a gente quer ir Nossa, isso que é fã Caralho Olha aí Vamos, vamos Vamos tirar uma selfie Vamos tirar uma selfie É, pode fazer um luau ali, ó Legal É, a gente tá perto do pia Perto do, da Da Feira, né Puta que pariu Filho da puta Que lerbred escroto do caralho Tirar um selfie aqui Como é que abre o celular Não lembro, acho Filho do caralho Tá que pariu Tinha que ser quem? Tinha que ser quem? Tinha que ser quem? Aí, ó Aí, me deu uma selfie Fazer uma selfie legal aí Vai lá Fica geral esse lugar Que polícia aí? Quem foi que trouxe? Tá que pariu Fudeu, acabou com a festa Aí, ó Agora vamos gerar contra a polícia Vai lá Mete bala nele Vem então, fudeu Vambora Vamos meter bala na polícia Vai lá Chega aí, né, alguém Atrás na foto também É o cadê Maneiro disso Tocando guitarra ali Boladão, ó Puta que pariu Chegou a polícia Olha o que? Ele fugindo pra água Filho da puta Cheio de sangue Aí, aí, fica aí Fica aí, fica aí 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 Fica no sessão Fica no sessão Porra Olha quem foi Filho da puta Caraca Olha lá Como matou todo mundo Olha que escroto Aí, Betinho Sobe aí, Betinho Pronto, aí Agora que começa o caos Porque a polícia Tá toda atrás Das seis pessoas aí Bom, gente Vamos fechar o vídeo aí Né? É isso, galera Esse foi o vídeo De GTA V Que eu espero que você tenha curtido Qualquer dia A gente faz outro vídeo Talvez com outro jogo Ou então de GTA mesmo Com a galera jogando online Porque é muito legal É, isso aí Deixa o seu like Se curtiu Até semana que vem Valeu Valeu, gente Obrigado aí Obrigado a todo mundo Que participou Obrigado a todo mundo Que não conseguiu participar Porque não deu pra todo mundo Obrigado a todo mundo Que tá assistindo isso Menos o LeoGamer Menos o LeoGamer Porque não foi a da puta babaca Mas valeu, gente Até a próxima Valeu